Hi, how are you doing today? I have a question for you. How old are you? Então, o nosso tema de hoje são perguntas sobre a idade. Questions about age. E pra isso a gente vai usar essa expressão, how old, tá? Então, essa expressão a gente pode traduzir como quantos anos, mas eu vou explicar um pouco mais a fundo, tá? Porque how significa sozinho como, ou quão, old significa velho. Então, quando a gente pergunta a idade de alguém em inglês, na verdade, a gente tá perguntando o quão velho você é. Por isso que quando a gente vai perguntar a idade, a gente usa o verbo to be, tá? Que é no presente are, is ou am, tá? Então, vai depender do pronome. Se eu for usar o you, você vai usar com ar. Então, por isso que essa pergunta é assim, how old are you? Ao pé da letra significa, ou quão velho é você, tá? É assim que se pergunta idade em inglês. E não tem problema você traduzir isso como quantos anos você tem, né? O problema é, na hora de você falar, você achar que você vai usar o verbo ter. Então, muita gente fala assim, how old do you have, alguma coisa assim, aí fica errado, tá? Então, é how old are you? E aí, a gente vai variar. Se você quiser perguntar quantos anos ela tem, ou melhor, quão velha ela é, você usa o is, né? Porque com she, a gente usa is. How old is she? A mesma coisa pro he. How old is he? Quantos anos ele tem? Você poderia, se você quiser perguntar do irmão de alguém, então você pergunta assim, o seu irmão. Então, você poderia trocar o he por your brother, porque o seu irmão é ele. Então, é compatível. Então, how old is your brother? Tá bom? Então, aqui nós temos esse exemplo, how old is he? Nós temos aqui o are, pra ser usado com we, né? How old are we? Quantos anos nós temos? Com you, how old are you? Quantos anos você tem? Com they, quantos anos eles têm ou elas têm? How old are they? E o am, a gente usa só com I, então é muito menos comum se ouvir alguém se perguntando quantos anos eu tenho. Mas é uma frase, né? How old am I? Olha a pronúncia. Am I? How old am I? Ok? Então, vamos direto pra atividade. Vamos lá. E eu vou te dar alguns minutinhos pra você fazer isso. Então, você vai fazer é com essa explicação que eu te dei, você vai voltar aqui no spindle, vai pausar o vídeo e encontrar essas palavras. Por exemplo, como é how. Aí você copia aqui, how, tá? Então, pode pausar o vídeo e voltar daqui a pouco pra ver a correção. Boa sorte. Voltando, então? Então, vamos lá. Então, temos aqui. Number one, how. Number two, old. Number three, how old. Number four, you. Number two, number five, I. Number six, he. Number seven, she. Number eight, we. Number nine, they. Number ten, they. Number eleven, quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Number twelve, quantos anos ela tem? How old is she? How old is she? Number thirteen, quantos anos eles tem? How old are they? How old are they? E number fourteen, fifteen, and sixteen, você pode criar outras perguntas ali e compartilhar na aula com o seu professor e colegas. See you next class. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye.